E aí, beleza? Estamos de volta, feliz de estar com você novamente. E hoje eu tenho um trabalho super importante para mostrar. Essa modelo, numa tentativa de fazer uma cor maravilhosa, era o sonho da vida dela, acabou que tinha coloração escura, o cabelo natural, e ela queria um trabalho que fosse um ombre. Mas o erro na quantidade de mechas, na descoloração, no tempo talvez de pausa e algumas outras mechas que ela já tinha no cabelo, fez que o cabelo dela manchasse, não foi o resultado. Se não foi uma desgraça total, uma obra de arte com certeza também não foi, porque aqui nós temos raiz natural, coloração e as pontas muito descoloridas, ou seja, no máximo da possibilidade da descoloração, não em clareamento. Aqui no salão, quando nós temos esse tipo de problema, e aí falando diretamente para você que é cabeleireiro, que conhece bem esse assunto, e o que nós não queremos mostrar aqui é só modelão e cabelo maravilhoso, que vem virgem, porque esse não é o nosso dia a dia. E para você, cliente, que tem esse problema, que alguém vai dizer, olha, você vai ter que cortar tudo, você vai ter que fazer um clareamento e vai destruir, já joga toda a culpa no processo para que no final, se não ficar tão bom, ele não é o responsável. Não, nós temos que assumir as nossas culpas, entender que é possível fazer um excelente trabalho de maneira criteriosa. E eu tenho hoje que convidar uma profissional aqui do Salão Top, que está comigo há 23 anos, que é a Lia Sampaio, e é ela quem vai cuidar dessa modelo. Incrível. E eu vou dizendo passo a passo assim que ela iniciar o trabalho. A Lia está, como eu disse, há 23 anos na casa, e ela é campeã em fazer correções de trabalhos que não foram bem sucedidos. E ela faz ser um sucesso. Não tem como falar didática, porque é um processo de sensibilidade, de experiência, de tempo de trabalho, realizando com paciência. Então, visualize e nesse look and learn é que você vai sentir esse resultado de hoje. Beleza? O que a Lia está fazendo é descobrindo onde estão as imperfeições e as correções que são feitas na medida em que ela vai observando. A Lia vai fazer um trabalho simultâneo de mechas e coloração ao mesmo tempo, para que ela tenha uma visualização das partes que serão trabalhadas para um cuidado com o cabelo que está sensível e manchado. As mechas, que são feitas em uma totalidade de dois dedos mais ou menos, são divididas e subdivididas em faixas de milímetros dentro da observação da cabeleireira. Como eu disse, é um trabalho de sensibilidade, então não tem como quantificar. Já estamos aqui no Finalmente, um trabalho complexo para nós, né? Parece uma dificuldade enorme, tantos papéis, tantas mechas e aquela envelopando, mas para ela, com a técnica que ela tem, com o potencial de finalização de trabalho, o resultado certamente vai ser incrível. Cabelo já feito a correção da cor, está super sedoso. Gostaria que você sentisse esse resultado aqui, né? Muito lindo, na realidade. Ainda molhado, eu que estou aqui, próximo do vento, consigo sentir o resultado perfeito. Lógico, nós vamos mostrar ele para você finalizado. Vou fazer uma pequena correção aqui na linha de corte também, né? Pouquíssima, porque na verdade ela não quer tirar comprimento, não. Ela quer só mesmo corrigir o cabelo, deixar ele bonito, cabelo de estrela, cabelo de diva. É o que vai rolar. É o resultado. E aí, diz por si só, né? A modelo, claro, lindíssima, mas um conserto, né? Foi feito esse cabelo com carinho, com cuidado, mas principalmente e sobretudo com a experiência da Lia de 23 anos, fazendo o melhor. Parabéns. Lindíssimo. O resultado da modelo é incrível. Eu espero que você tenha gostado do nosso trabalho. Fizemos com carinho para você. E que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá bom? Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Tchau.